A próxima peça que a gente vai ouvir é a peça do compositor Tandun. E Tandun é um compositor, talvez, um dos composidores chineses mais conhecidos fora da China. E a primeira vez que ele ficou conhecido, digamos, de maneira global, foi quando ele ganhou o Oscar de melhor trilha sonora do filme O Tigre e o Dragão. Não sei se vocês viram esse filme, esse filme é dos anos 2000, se não me engano. E ele escreveu essa trilha, ficou muito famoso, ganhou um Oscar. E é um compositor também, além da Tona Scherchen, ele também é preocupado muito com as questões da natureza. Ele escreveu um concerto para aquapercussão e orquestra, utilizando, evidentemente, a água. E também escreveu essa peça que vocês vão ver, chamada Música para a Água, Water Music, que explora também sons aquáticos, instrumentos tocados na água. E é uma peça visual, como é que ele falou, é uma peça visual para ser ouvida e ouvida para ser vista, alguma coisa assim. Ele falou uma frase assim, que eu não me lembro direito. Mas é uma peça muito teatral, mas também sonora. Então, espero que vocês gostem. E aí Amém. 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 As ondas sonoras mudam de acordo com o meio em que se propaga. Então nós tivemos essa obra do Tandum, que é uma versão nova, na verdade, uma versão de duo de percussão, que o Rubem e eu fizemos, uma adaptação. Obrigado.